Dizem que ele veio do Norte, como os ventos gerados que assolam as planícies durante o Inferno. Dexuile, das regiões ongíquas das montanhas prateadas, a nascente do rio azul das longas canoas, seu nome inspirava respeito. A morte o acompanhava, pronta para atingir qualquer um que ousasse violar a lei do homem branco. Mas seu espírito corria livre, não conhecia fronteiras. E até mesmo os índios passaram a respeitá-lo. E lhe deram o nome, o nome de Háquia Noturna. E chegou o dia, quando ele juntou seu sangue ao dos bravos navajos. E depois de algumas semanas, trazia na testa o símbolo da liderança, o Sagrado Ampo. A história se confunde com a lenda em nenhuma época perdida entre a magia e a realidade. Contarei aqui sua história e as aventuras que o tornaram imortal. Dex e o Senhor do Abismo. Versão Brasileira, SC São Paulo. Ele é um dos nossos. Pobre Nathani. Temos que encontrar o responsável por isso. E quando o encontrarmos, ele pagará antes que seu espírito negro queime no inferno. Era uma carroça e dois homens com cavalos. Foram para o oeste. Enter. Eu vou na frente. Entra. Perdez doua Amazonas. Caço. Tak. Estou Voltando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles estão ficando bêbados. Fique de olho aberto. Esses navajos cheiram a rolha e já ficam loucos. A CIDADE NO BRASIL Alguém mais quer tentar? Vão embora! Depressa! Vai se arrepender, Tex, por se intrometer em nossos negócios. Se você já esqueceu, eu disse para não vender whisky para os navajos. Um herói como você não devia atirar em homens desarmados. Uma cobra nunca está desarmada. Agora ele pode vender whisky para o diabo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, águia noturna? O que é? Temos visita. Cabelo de prata. Kate Carson, não é? O que será que o velho diabo quer agora? O que será que a CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Hau. 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 Bom dia, Flor da Primavera. Bom dia. Quando eu sinto o cheiro do seu charuto, Kitty, sinto o cheiro de encrenca. Bom te ver, Cabelo de Prata. Senta. Obrigado, Tiger. Tem mais café aí? Ah, depois de cavalgar três dias, é este o tipo de boas-vindas que eu esperava de você, Dikes. Vamos, beba seu café, Kitty. Tente diluir um pouco desse seu mau humor. E depois me diga por que está aqui. Já faz muito tempo que você foi visto. Então, Malmé vai à montanha, como dizem os árabes. Obrigado. Você é o único que sabe onde estou. Aposto que o Major Dola mandou você. Como está o velho idiota? O Major Dola está cheio de veneno. Ele fica se perguntando, já que você mora aqui com seus navajos, será que esqueceu que é um padrulheiro? Ele tem tanta raiva que se te mordesse, você ia preferir que fosse uma cobra. É, eu conheço o velho, Kitty. Se ele mandou você aqui, é porque deve estar com um grande problema nas mãos. Você se lembra daquele carregamento de rifles que desapareceu na fronteira com o México antes de você sumir? Claro. E se não me engano, seu velho amigo Ted Murphy era o encarregado. O último carregamento que saiu do presídio foi escoltado por Ted. 300 rifles do último modelo indo para Fort Davis. Simplesmente desapareceram depois de passar por Del Rio. Como isso aconteceu? A Ted suspeita de um informante que tinha um acordo com uma quadrilha. As rotas das carroças eram supersecretas. Pelo jeito alguém sabia delas. Conheço aquela área. É cheia de desfiladeiros. Com um cavalo rápido, fica duas semanas daqui. É isso mesmo. Mas se nós formos por passo de los fuegos, chegaremos mais rápido. Tygen, diga a Lobo Cinzento que nós vamos ficar fora por uns tempos. E arrume algumas provisões. Obrigado. Sei que o Major Dallant também ficará agradecido. Mas não dirá nada. Você... Você o conhece. É teimoso como uma mula. Dois iguais se conhecem, não é? Hum. É teimoso como uma mula. Ah, estamos comendo poeira por três dias. E nem sinal deles. Acho que eles pegaram a trilha a leste de Alameda. Se fizeram isso, temos um longo caminho. Ei! Deve ter encontrado alguma coisa. Vamos! Vamos! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ANTERIORMENTE Vendem as armas onde quiserem. É? Onde? No inferno, espero. O último carregamento nem estava no seguro. Tenho que admitir que o senhor é um comerciante sem sorte. Já viu isto alguma vez? Não, nunca. Gozado. Disseram pra gente que Pablito, o índio, trabalha pro senhor. Tenho igual. Se ele tem, nunca vi. E também não gosto de sua pergunta, Wheeler. Onde é que você quer chegar? Só uma pergunta simples. Quanto é que o senhor teve de lucro naquelas armas que foram roubadas, senhor Bedford? Você está louco. Já ouviu o suficiente? Saiam daqui, seus miseráveis! E quando a Ted Murphy, hã? Eu fiz uma pergunta, Bedford. Responda. Eu acho que ele não ouve direito. Bom, ele vai ouvir quando o juiz mandá-lo para a forca. Paga na altura, cuidado! Largue a arma! Esse lugar é um ninho de cobras. Aqui está o outro. O guarda-livros, tagarela, hã? Muito bem. Diga o que sabe. Fale rápido. Ou vai fazer companhia seu chefe no inferno. Não, não, não. Não atirem. Olha, eu só trabalhava pro senhor Bedford. Eu direi tudo o que sei. Mas tem que me proteger, pois se descobrirem que eu falei, estarei morto. Quem são eles? Quem mais está envolvido nisso? Bedford vendia as armas para... Dux. Fecha. Que diabos é isso? Adios, patrulheiro! Adios, patrulheiro! Adios, patrulheiro! Adios, patrulheiro! O que está acontecendo? É o que eu gostaria de saber. Ele precisa de ajuda. Venha. Venha, venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. 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 Obrigado. Aquele índio é mais rápido que o vento. Um dos meus homens, ouviu? Era o Pablito. Onde está o Tiger? Ele está com o Dr. Wharton. Mas estão tentando descobrir o que levou aquele coitado a uma morte tão horrível. Alô, Paton. Incrível. Bisturi, por favor. É incrível. Cerveja. Disseram que ele foi atingido no braço direito. É isso mesmo, Tom? Sim, doutor. Vamos verificar se este buraco corresponde à ferida. Me dê a tesoura, sim? Eu tentarei checar e que Deus me ajude. O corpo inteiro está petrificado. É, lamento, mas não foi possível fazer uma autópsia naquele corpo. Estava mais duro que Márbara. Cavaleiros, estamos diante de um fenômeno incrível, desconhecido pela ciência. Amanhã, tentarei fazer uma análise química. Com Bedford e seu bando de capangas, todos mortos e Pablito sumido, ficamos quase sem nenhuma chance de resolver esta situação confusa. Ora, não fique tão desanimado assim. Vocês provaram que Bedford era um criminoso e pararam com o contrabando de armas para o México. Tenho a impressão que Bedford não passava de peixe miúdo. Mas ele está morto e não podemos usá-lo para continuar seguindo a pista. Lembra-se daquele intelectual que vive no outro lado do Rio Bravo? El Morisco? Aham. Talvez ele possa nos ajudar. Mas o México é um mau lugar para a tua saúde. Há bandidos lá que matam por simples níqueis. E outros por menos ainda. Podem acreditar. Agora é o senhor quem está desanimado, xerife. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a tua saúde. O México é um mau lugar para a saúde. O México é um mau lugar para a sua saúde. Se você for a saúde de uma saúde. O México é um mau lugar para a sua saúde. O shakeside 그� whooshing. É como eu pensei O que? É o produto de uma erupção na areia Pela rocha derretida Que é trazida à superfície por forças endógenas Quer dizer de origem vulcânica? Exatamente Venham comigo Tentaremos confirmar minha hipótese Eu não entendo nada disso Estou certo de que uma piranha terá o espírito científico Aquela ali com o meu pedaço Veja Pelo grande espírito Está mumificada Certo Bem, da mesma forma que o homem no presídio morreu E seu amigo Ted Murphy Que área vulcânica poderia ter produzido uma coisa como essa? Eu lamento, mas é só uma conjectura Venham Vejam isto aqui Aqui É a região conhecida como a Sierra Encantada Uma terra que os antigos aztecas consideravam sagrada Pela presença de caverna Com atividade vulcânica Quem vive nesse lugar? O que? Quem vive? Ninguém que eu saiba É uma região muito selvagem Você assa durante o dia e se congela à noite Mas é muito tarde E ainda temos muito para conversar Ah, Eusébio é um cozinheiro de primeira Aceito minha hospitalidade por esta noite, senhores? Ah, eu diria que este é um belo convite, amigo Vem, então O que é um belo convite? Ah, eu diria que este é um belo convite Um belo convite? Ah, eu diria que este é um belo convite Não se mova. Solte a faca. Quem é você? Eu sou um índio das montanhas, igualzinho a você. Não matarias um, irmão? Eu não quero. Mas você mantém as pedras da morte longe dos que vivem nesta casa. Eu sei que você está atrás da estátua de Schulte Kutli. Conhece os segredos de Basser, irmão. O que está acontecendo aí? Eusébio! Eusébio! Ele era alto e magro. Com olhos profundos. Pabrito. Gostaria de saber como ele nos seguiu até aqui. Os seguidores de Schulte Kutli são teimosos como nossos bois. Tem muitos ouvidos e olhos deste lado do rio. Eu acho que Eusébio tem alguma coisa para nos contar. Está certo. Eu deveria ter dito ontem à noite. Há rumores de que uma tribo misteriosa se alojou em um vale na Sierra Encantada. Eles estabeleceram uma fortaleza lá. Seguem os costumes de nossos ancestrais, os Astecas. Eles fazem sacrifícios humanos. A Schulte Kutli, seu deus. E estão obcecados com o sonho do poder. Eles querem reagrupar todas as nações índias do México. Atacar e exterminar todos os descendentes dos conquistadores espanhóis. Estão totalmente loucos. Isso só levaria ao derramamento de sangue à toa. E também ao extermínio dos índios. Exatamente. Mas é o que imagino. Estão convencidos de que suas armas foram feitas para eles por um demônio. O Senhor do Abismo. São chamadas Pedras da Morte. O Senhor do Abismo. E... Não me pergunte mais nada, Sr. Wheeler. Sempre tentei obter informações e... Tudo o que vi foram bocas cerradas e terror nos olhos das pessoas. Por que não me contou tudo isso antes, Eusébio? Para salvá-lo de uma morte horrível. Morte horrível? A mesma morte que espera o homem que tentar entrar na Serra Encantada. Por que não chamamos as tropas mexicanas para que cuidem disto? Não. Chamar o exército iria apenas causar uma guerra inútil com os índios. Não pretende enfrentar aqueles fanáticos por conta própria. Primeiro, temos que descobrir onde estão escondidos. E o único que pode nos dizer é aquele índio. Aquele índio de Albedefor ainda não apareceu. Deberia ter vendido as armas aos camponeses. Os amigos índios pagam melhor. E você está esquecendo mais uma coisa, Marcos. Se está pensando no tesouro do Siá, que se esqueça. Aqueles selvagens são muitos. Nos cortaria e daria uns pedaços para os abutres. Se soubessem que estamos pensando nisso. Ei, Eldorado! Alguém vem nessa direção! Cuidado com essa dinamite, cabrões! Não se preocupe. Pablito! Tome! O que aconteceu? Leve! As armas para outro lugar. Tire as armas daqui. Eles estão vindo para cá. Quem está vindo para cá? Dois Yankees. E um índio. Um dos Yankees. É Tex Wheeler. Tex Wheeler. Puerco, hijo de uma certa. E Bedford e os outros. Onde estão? Mortos. Vou juntar-me a eles agora. Vamos, movam-se. Carregue as armas da carroça. Vamos, muévete. Vamos, tudo isso. Vamos, o resto de vocês trabalhe. Temos que sair daqui. Vamos, o resto de vocês. Me ajuda também. Fiquem de olhos abertos. Conheço aquele maldito patrulheiro. Só espero que esse índio estúpido, Pablito, não os tenha trazido aqui. O tal do Pablito veio por aqui, sim. Mas por que ele iria para um vilarejo abandonado? Procurando água. Ele estava ferido, mas é melhor termos cuidado. Ora, Tex. O maior perigo que vamos enfrentar por aqui é um cachorro do mato-punguento. Estão fora do alcance. Vamos atrás deles, Marcos. Como podem ser tão estúpidos? Falei para não atirar. Vou contar ao Eldorado. Bom, bom dia, Mita. Quantos eles são, Tiger? Contei dez. Isso é demais para nós, considerando que estão entregerados em Pueblo. O que acham de darmos do fora? Às vezes, penso que estou ficando velho demais para isto. Já estamos prontos. Já direi quando partimos. E quanto aqueles três? Se chegarem perto de nós, os mando para o inferno. É melhor irmos andando. Você está louco para pôr as mãos daquele euro tolac, não? E você não está? Eldorado! Eles estão de volta. Entra na carroça. Vamos. 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 Segundo diavoli! Segundo diavoli! Vamos lá. Vamos lá. É o último cavalo. Vamos. Desculpe, Marcos. Só há lugar para um de nós. Kit, aqui. Ele ainda está vivo. Os outros fugiram, não foi? Sim. Traidores. Foram-se esconder em Sierra Encantada, no templo de Chute Gutli. Quantos homens estão nesse templo? Não muitos agora. Mas eles chegarão aos bandos da Sierra nos próximos dias. Guiados por mágoa. Mágoa. É o fim do caminho para Pablito também. E também, ao fim, para 300 bons rifles e um bom cavalo. E aí, meu amigo? Adiós, amigo. É bom mostrar esse ferimento a um médico, hein? Não. Prefiro os velhos remédios índios. Não. Prefiro os velhos remédios índios. É? Faça como quiser. Não. Ei, Tykes. Por acaso, você chegou a ver o bandido que escapou? Sim. É o Eldorado. Eldorado? Eu sei que ele estava apodrecendo em alguma gaiola mexicana. Pelo visto, não está. Se ainda está pensando em se aventurar na sierra encantada, é melhor recomendar três caixões bem confortáveis. Não se preocupe com isso. Eu vou sozinho. Mas vai se transformar numa bela e ressecada múmia. Não vou ver aqueles índios loucos. Quero ver Magua. Ele era considerado um chefe muito sábio. Só com você. Não. Temos mais chances se eu for sozinho. Vou tentar falar com ele. Você se lembra daquele velho poço índio no deserto? O Poço dos Abotres? Sim. Vocês dois me encontrem lá amanhã. Poço dos Abotres. O Poço dos Abotres. Que belo lugar para o encontro. O Poço dos Abotres. Primeiro. O Poço dos Abotres. O Poço dos Abotres. Um Natal. Deixar os Abotres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as tribos da Serra se juntarão sob o comando de Magua, prontas para combater os invasores. Queimaremos suas cidades e sobre essas ruínas construiremos o novo reino dos Filhos do Sol. Eldorado está aqui, nobre Tulaki. Pode vir, Eldorado. Trouxe as armas. Elas estarão aqui amanhã. Amanhã? Não manteve sua palavra. Elas já deviam ter chegado. Fomos atacados por um bando de gringos na velha igreja. E Pablito se deixou seguir por alguns patrulheiros. Isso é mal. Onde ele está agora? Pagou por seu erro com sua vida. Pelo grande espírito. Quem o matou? Um gringo chamado Tex Wheeler e seus amigos. Mas agora os ratos devem ter voltado ao buraco de onde vieram. Você é um mensageiro do desastre, Eldorado. Só por isso você já merece uma morte horrível. Muitos de meus homens morreram para proteger seus rifles, Canas. Me dê o ouro que me deve e amanhã lhe trarei as armas. Ouro. É só isso que tem em seu coração. Não. Ele terá seu ouro quando os rifles estiverem aqui. Esse não foi o acordo. Até mais. Eu não gosto desse homem, Canas. O dia em que ele não nos servir mais, a morte irá caminhar com Eldorado. E o que você propõe fazer com aqueles homens que mataram Pablito? Só há um caminho que chega a nós, nobre Tulaque. Se eles são idiotas ao ponto de nos procurar, vão descobrir que é uma estrada sem retorno. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Os exércitos preparam-se para atacar O senhor do abismo fica mais girado e impaciente A cada dia sua fulha é maior Tempo demais se passou Tínhamos que armar nossos seguidores As pedras da morte vão espalhar o terror entre os inimigos As armas do homem branco são mais poderosas E podem atingir uma distância muito maior Mas estas, estas foram as armas de nossos antepassados Olhe para elas de novo, dobre Tulaque E lembre-se Como as estrelas que se juntam no céu Nossas tribos se reunirão nos vales da sierra Lembrarei a eles as suas palavras O senhor, o senhor, o senhor do abismo Logo ali. Este lugar é tão alegre que até os abutres foram embora. Legenda por Sônia Ruberti Rápido! De volta ao vilarejo! Rápido! 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 Estão ouvindo isso? Cão branco e serpente índia! São os tambores da tribo Yaak! Chamando para se juntarem amanhã! E aí, você e seu traidor navajo serão sacrificados ao Espírito do Fogo. Seus gritos angustiados subirão aos céus. E deles virá a nossa grande força. Por que não vai cozinhar esterco no inferno? É ignorante, ordinário. Filho de uma galinha. Ele é pior que isso. Canas é uma cobra peçonheta. Eu não me referi a ele. Eu estava falando de mim. Quando vou aprender a manter a minha grande boca fechada. Cuidado. Aí vem Canas e seus seguidores. Sangre do diabo. Se aquele patrulheiro disse a eles que todos os rifles foram destruídos, Esses selvagens nos farão em pedaços. Ora, come-se. Só precisamos de um pouco de tempo. O tempo de colocar as mãos naquele tesouro e dar o fora daqui. O dia se acaba, Eldorado. E eu não vejo nenhuma arma. Nobre Canas. Talvez tenha havido algum problema, mas elas estarão aqui hoje à noite ou amanhã de manhã. Você sabe o que lhe acontecerá, se me enganar. Alguma vez lhe menti. Os outros carregamentos sempre chegaram em tempo. Se quiser, irei eu mesmo atrás das carroças para ver o que está acontecendo. Ou envie um de seus homens. Ele. Vá ver o que está atrasando as carroças. O que está esperando, cabrón? Mueve-te! Nenhum deles sai daqui sem minha permissão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Abertura 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 No parare, maledicione Abertura Abertura Teria sido uma grande perda. Que diabo está fazendo? Só gostaria de fazer algumas perguntas sobre seus amigos índios. Não conseguirá nenhuma resposta, patuleiro? Você é um hombre muy duro. Há um pequeno truque que os apaches me ensinaram. Eles são uns grandes brincalhões, sabe? Uns brincalhões. Agora vamos jogar o nosso joguinho. Mas só um de nós vai se divertir. Eu jamais gostei dos apaches. Veja, o homem de Eldorado voltou. Vá, que cercana. Corre. Amém. Aquele mexicano estava certo. Este lugar é um arsenal. Agora vamos saber o que aconteceu com aquelas armas. Amém. O que aconteceu? Nunca pensei que ficaria tão feliz em vê-lo. Vem o grande espírito, corram! Que diabos foi isso? O que você acha? Tiger, tem um rifle ali. Pegue-se os malditos! Pegue-se os malditos! Regisse-se no porto e escabe-se! Pegue-se os malditos! Pegue-se os malditos! Pegue-se os malditos! Pegue-se a trama! Pegue-se o que você conhece? Pegue-se os malditos! Atenco! Desse lado! Não deixem eles fugirem, ou a fúria do deus do fogo destruirá vocês! Não vamos chegar até os cavalos, Tati. Estamos cercados. Vamos ter que nos esconder ali. Vai em frente, eu dou cobertura. Vamos, corra! Tem uma luz estranha logo à frente. Já percebi. Cuidado! Atenco! 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 O som já vai alto. As tribos logo se juntarão. Prepare-o para o sacrifício. Seu coração irá aplacar a fúria de Xiu-Tikutli. Não. Águia noturna? Bem-vindo ao mundo dos vivos, amigo Você quebrou alguma coisa? Não, só a minha ferida deve estar aberta novamente Alguma ideia de onde estamos? Não Mas bem que eu gostaria de saber Ei, uma corrente de ar Talvez haja uma saída Vamos O vale está deserto? Onde estão os bravos das outras tribos? Não entendo. Os tambores responderam. Todos os índios da sierra disseram que se juntariam. Por que teu filho Quetzal não está a teu lado, mágoa? E onde estão os teus guerreiros? O conselho dos velhos se reuniu e chegou uma sábia decisão, Kana. É por isso que vim. Para implorar. Pedir. Não faça essa guerra. Sem esperanças. Nobre Kanas, como poderemos lutar sem as outras tribos? Vai me pagar por tua covardia. Matem essa cobra! Ouçam-me! O homem branco cairá sobre nós, irmãos, como gafanhotos. E nossos dias de glória irão para sempre. É assim que o grande espírito castiga os traidores. Que se cumpra o destino dos filhos do sol. Levem-o ao altar dos sacrifícios. Dois caminhos agora. Para que lado vamos? Você não vai a lugar nenhum. Trate de cuidar desse ferimento, amigo. Vou tentar descobrir onde isto vai dar. ... Obrigado. Sinto a presença de um fiel profanando este lugar tão sagrado. O senhor do abismo vai cuidar de você. Esse foi meu último tiro. Eu não poderia ter feito o melhor. Vamos. Ó deuses poderosos, nós imploramos para que nos ajudem. E aí, let's shoot, Dudley! Corram! Parem os cavalos! Eles estão fugindo! Contem! Contem! Voltem! Seus covardes, voltem! Contem! 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 Tchau! Vamos lá. 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 Se não tomar cuidado com essa cobra atrás de você. Eu esperava mais de você. Meu patrão. Adiós. 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 Adiós.